Bom, pessoal, vou mostrar aqui um macetezinho para você, que na verdade pode acontecer na hora que você estiver trabalhando com a ferramenta envelope, principalmente nesses vetores, tá certo? Nessas ferramentas de vetor. Então, o que acontece? Eu vou deletar isso aqui e vou fazer aqui do zero para vocês. Vou fazer aqui um quadrado perfeito, por exemplo, segurando a tecla Ctrl e vou pintar aqui de pink e vou tirar o contorno com o lado direito do mouse. Eu vou selecionar aqui a ferramenta envelope e vou aplicar o que você já aprendeu na aula passada. Então, eu vou segurar aqui, deixa eu pegar esse aqui, vou segurar a tecla Shift que faz aqui proporcional e aí eu vou pegar aqui e vou fazer aqui a mesma coisa. Perceba que fica só os pontilhados, ele está mantendo as linhas e aí se você pressionar Enter, clica fora, não acontece nada. Então, eu tenho alunos aqui do curso presencial que fizeram aqui a aula presencial com o titio Alex Falcão e aí vai treinar em casa e acaba passando por esse problema. Aí eu fiz uns testes aqui e falei, ah, tem um macetezinho aqui, cara. Na verdade, lembra que eu falei para vocês? Quando você seleciona a ferramenta envelope na caixa de ferramentas, você tem todas as propriedades, correto? Bom também. Então, o mesmo processo seria se você vier aqui no menu efeitos, tá certo? Aqui, envelope ou Ctrl F7. Então, você fez todos os processos aqui e tem que estar desmarcado aqui, ó, manter linhas. Você tira e clica em aplicar, aí vai dar certo. E aí, o que você faz? Vou dar um delete, vou fazer novamente, vou pegar aqui e vou, por exemplo, selecionar envelope. Vou pegar esse aqui, quero fazer isso aqui, ó, isso e quero fazer isso aqui. Pronto, aí eu pinto. Aí não vai acontecer mais aquele problema, por quê? Porque está desmarcado aqui manter linhas. Vou fechar, ó, está desmarcado. Vou fechar, vou fazer de novo. Vou vir aqui, vou fazer um retângulo, qualquer tamanho, e pinto. Tiro o contorno. Você pode deixar com contorno, não tem importância, tá? Eu vou selecionar a ferramenta envelope e aí eu vou pegar esse aqui padrão mesmo. Vou fazer isso e vou fazer isso aqui. Uma espécie quase de bandeirinha, tá certo? Mais ou menos aqui assim, ó. Isso! Aí ele já pega aqui as propriedades. Você não precisa ir novamente lá em efeitos envelope, porque você já desmarcou o manter linhas, tá certo? Lembra que eu falei para vocês que você já deve ter visto esses processos aqui em algum lugar? Ou, de repente, num trabalho até de um colega, a gente faz essas coisas aqui, que a gente chama de labels. Tá vendo? Ou você pode fazer isso aqui. Aí eu vou utilizar a criatividade, né? Ok? E aqui, geralmente, as pessoas colocam um nome, né? Vou colocar aqui, por exemplo, comunidade web. Vou colocar aqui a fonte, impact. E eu venho aqui e coloco comunidade web de branco, por exemplo. Tem muita gente que faz isso. Eu já mostrei aqui para vocês e eu vou focar mais nessa ferramenta mais para frente, tá certo? Eu vou fazer aqui um círculo, ó. Vou colocar um círculo aqui, ó. Você já fez, ok? Você já fez. Vou segurar aqui a tecla contra para ficar perfeito. E vou colocar aqui também, ó. Vou colocar aqui. Beleza? O que eu vou fazer? Vou clicar nesse, segurar a tecla shift, clicar nesse pink, e vou segurar a tecla shift e clicar nesse outro círculo aqui embaixo. Deixo comunidade web sem a seleção. E aqui, a gente, nas propriedades, tem aqui, ó. Soldar. Já mostrei para vocês. Vocês aprenderam a fazer a nuvenzinha. Presta atenção, meu filho. Clica aqui e manda soldar. Olha só que bacana. Ah, professor, sumiu? Não, não. É porque a gente fez o efeito e ele perdeu ali a cor. Então, pinta novamente. Na verdade, tem que selecionar, cancela. Pinta novamente. E cadê o texto? O texto está aqui embaixo, ó. Então, você clica com o lado direito do mouse, ordenar para trás da página. Está aqui, ó. Olha só que legal. Então, você, mesclando as ferramentas, o seu conhecimento, você vai criando a forma nos seus projetos, está certo? Então, isso aqui é uma dica bem especial. Eu vou abrir aqui o meu navegador e aí é o que acontece, ó. Está vendo? Aqui, ó. Tudo isso aqui a gente chama de label, vintage. E aí, você vai digitando. Tem muita coisa aqui na internet que você vê e você fala, poxa, como é que faz? É dessa forma, cara. É dessa forma. Olha aqui essas coisas. Olha aqui. Esse aqui. Esse aqui, ó. É só você utilizar o efeito envelope. Olha só que bacana isso aqui. Professor, e esse pontilhadinho aqui? Meu filho, presta atenção, cara. Oi, oi. Seleciona aqui, ó. Olha só. Seleciona aqui. Nós vamos vir aqui em caneta de contorno, ó. F12. E aí, você vem aqui e escolhe aqui, por exemplo, 1,5. E vem aqui em estilo, ó. Vou colocar pontilhado. E clica em OK. Ah, meu filho, presta atenção. Esse é o poder do conhecimento. Bom também.